Desde 2015, o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. O mês de prevenção ao suicídio no Brasil. Sendo hoje, 10 de setembro, o dia mundial de prevenção do suicídio. Então, vamos falar sobre esse assunto? A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. Os números são assustadores. 800 mil pessoas se suicidam por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É importante saber que é possível prevenir o suicídio. E a primeira medida preventiva é a educação. Precisamos deixar de ter medo de falar sobre o assunto, quebrar estigmas e tabus. E compartilhar informações sobre o tema. Então, vamos descrever algumas das principais crenças errôneas sobre o suicídio. Que dificultam a prevenção e o acolhimento. Falar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Não é bem assim. Conversar abertamente sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de buscar a ajuda necessária. Ele está ameaçando se suicidar apenas para manipular. Toda ameaça de suicídio deve ser compreendida como um pedido de ajuda. Ainda que possa existir um componente de manipulação, nós não podemos correr o risco de desconsiderar o pedido da pessoa. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. O suicídio é um ato de desespero, de pessoas que diante de tamanho sofrimento não enxergam outra solução para lidar com a dor. Pensar desse jeito não ajuda. Por isso, o nosso primeiro passo é quebrar os julgamentos e quebrar o preconceito que todo mundo tem sobre esse tema. Sendo assim, queremos comunicar a vocês, alunos do Unaspe e comunidade, que a Pastoral Universitária e a equipe de psicólogos estarão realizando palestras e disponibilizando informações nas redes sociais do Unaspe sobre como identificar pessoas que precisam de ajuda e o que você pode fazer nessas situações. Se você está sofrendo, procure algum serviço, procure alguém, procure ajuda. Você pode contatar a Pastoral Universitária pessoalmente ou pelo telefone. 19-3858-9002 Ah, e gostaríamos de ressaltar o serviço do Centro de Valorização da Vida. Através do número 188 ou pelo chat do site, você pode conversar com alguém em momentos de crise, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Procure ajuda e lembre-se, falar é a melhor solução.